E vocês não iam conseguir. Eu sou da Live, empresa de câmeras que tá patrocinando a corrida. Venham! Olha, obrigado de novo, eu tô empolgadíssimo com isso. Valeu por nos dar essa chance. Imagina, estamos sempre à procura de novos talentos e vocês são perfeitos. E nem preciso dizer, se mandarem bem nessa corrida, várias portas se abrirão pra vocês. Saquei, não vamos decepcionar. Me decepcionar? Não se trata disso. Essa é a sua chance de impressionar quem interessa. Nossos eventos são transmitidos pra todas as famílias de corrida. Você quer correr, não quer? Ah, é. Isso é muito importante pra nós. Tentamos transmitir as corridas, mas sem sucesso. Acho que ninguém quer ver um bando de zaninguenses. Acredito. É só mostrar pro mundo as suas habilidades que você vai ganhar fãs da noite pro dia. Façam uma boa corrida e verão as opções e também o público aumentarem. Vamos fazer o melhor. Rira o meu amigo. Quero mais que o melhor. Quero uma audácia lendária. Bom, tenho que organizar uma corrida. Boa sorte. Ok, valeu. Você tá pronto, parça? Manda ver. Vai lá e bota pra quebrar. É só dirigir como você dirige e logo vamos pras grandes divisões. Bem-vindos à cidade que nunca dorme. Nesse evento, Nova York vai ser dominada por corredores como você nunca viu. Não é só uma cidade, é um parque de diversões para os melhores pilotos e motoristas de hoje e do futuro. Estamos aqui hoje para assistir ao primeiro episódio do ano. da série Live Xtreme. Nessa nova temporada, novatos talentosos vão ter a chance de derrotar adversários experientes, além de impressionar as equipes de corridas por aí. E pode crer que elas estão assistindo. Ah, é muito importante. Eles têm que gerar empolgação. É assim que se atrai fãs. E é assim que a gente trabalha. Vire um corredor, roube a cena e veja o número de seguidores disparar. Por falar em voar alto, saca só esse salto. Tá aí, pessoal? É isso aí. Os números vão bater no teto. E aí, pessoal? É a live chegando ao extremo. Você vai ganhar seguidores vencendo, claro. Mas esse não é o único jeito. Faça uma manobra espetacular como essa que os fãs vão chegar rapidinho. Saca só isso. Saca só isso. Já foram dois terços da corrida e acho que estamos vendo uma nova estrela explodir no circuito. Agora um showzinho para o grande final. É assim que funciona hoje em dia. Só ser um bom piloto não basta mais. Tem que brilhar dentro e fora da pista e tem que ficar ligado nas redes sociais. A conta é simples. Quanto mais seguidores você tiver, mais seguidores você ganha. Entre na sua primeira equipe de corrida que a segunda vai te procurar logo depois. Acumule patrocinadores que os contratos vão bater na sua porta. Em outras palavras, um piloto com muitos seguidores abre espaço a novos estilos de corrida. A gente chama eles de disciplinas. Mas você vai chamar eles de a melhor coisa do mundo. Eu já estou prevendo a onda de seguidores. Você não? No coração de Nova York, essa foi a série Live Extreme Episódio 1. Obrigado por assistir e não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais. Valeu, colega é oficial. A gente vai ficar grande. Temos que provar o nosso valor, mas vai ser de boa. A gente tem o necessário. Tanta coisa para experimentar. Barcos, aviões, carros. Vai ser tipo uma festa enorme. E a gente vai provar um pouco de tudo. Tem o pessoal dos rachas, do off-road, do pro-racing e de estilo livre. A gente pode fazer uma corrida de teste com qualquer um deles. Ou melhor ainda, com todos. Escolha o primeiro e vamos lá. Amigos, seja bem-vindo à MotorNation. Então, tem quatro jeitos de fazer essa bola rolar. A escolha é sua. Como você quer começar? A escolha é sua. Olha o que temos aqui. Meu nome é Latrell. Sou meio que o comitê não oficial de boas-vindas da família do racha. Nós tunamos os carros, os exibimos e corremos com eles. Se você quiser participar, precisa me mostrar do que é capaz. Eu te empresto um carro, mas você precisa pilotar. Se vencer, serão de nós. Mas lembre-se, o carro é emprestado. Não há raio. Eu te empresto um carro, mas você precisa pilotar.